Gilberto tinha só 15 anos quando descobriu a paixão por cédulas e moedas de dinheiro. Na época eu comecei a pegar nos dinheiros, menino ainda, achava cédulas bonitas, né? Aí eu comecei a juntar. A gente fala que quem tá começando a junta. Depois que vira colecionador, né? Aí você começa a colecionar. Hoje, o Gilberto diz que é o maior colecionador de cédulas de dinheiro do país. Ele tem mais de 130 mil cédulas de notas antigas. Aqui tem dinheiro do ano de 1925. As famosas notas de réis, as que o Gilberto diz serem as mais valiosas do acervo. Sem contar as moedas antigas e raras que ele coleciona. Tem moeda de prata e até de ouro, que são as bastante cobiçadas por colecionadores de todo o mundo. Você vai comprando, vai vendendo, trocando. Tem alguém que faz doação também, né? Eu já recebi várias doações. As pessoas têm aquilo ali, a vez de alguém que se foi, né? Aí, pega, ó, quero doar pra alguém que vai azelar, cuidar, né? Que não vai jogar fora no lixo, né? E isso aqui, pra nós, é uma relíquia, porque a gente preserva o dinheiro. O Gilberto se prepara para um dos maiores eventos para colecionadores de dinheiro do país. Vamos participar desse grande evento, né? A gente vai ter uma mesa pra comercializar cédulas. A gente passa o ano inteiro preparando e esperando esse grande evento. O 14º Encontro Nacional de Colecionadores de Cédulas e Moedas Antigas vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro, em Brasília. E deve juntar gente de todo o planeta. Oportunidade que os colecionadores têm de vender, trocar e negociar as cédulas e moedas. Teremos cédulas, moedas, selos, miniaturas, cartões telefônicos, cartões postais e muito mais. Serão mais de 50 expositores de todo o Brasil, trazendo o que há de melhor e de mais interessante pra completar a sua coleção. Pra quem não é do meio, pode até parecer apenas cédulas de papel e moedas. Para um colecionador, não. Tem todo um sentido diferente. E um exemplo claro disso é esses pacotes aqui. São dois pacotes de moedas de 5 centavos. No mercado convencional, são moedas de 5 centavos. Só que esse pacote aqui contém moedas de 5 centavos que são chamadas de segunda família ou classe A, que são moedas fabricadas na Holanda. Para o mercado de colecionadores, essas moedas têm um valor muito alto. Pra você ter uma noção, esse pacote de moedas de 5 centavos tem 50 reais para o mercado convencional. Só que um pacote desse aqui, para o mercado de colecionadores, chega a custar quase mil reais. Quem também se prepara para o evento de Brasília é o Marcos Antônio. Quando você faz o álbum, a ideia é conseguir a melhor moeda possível. É lógico que tem as mais raras. A gente brinca lá, não sei se fala, até a mosca branca, né? Dos olhos azuis ainda. Então ainda tem muitas moedas que é dessa forma, né? São raras, são difíceis. Algumas, na verdade, como eu comentei anteriormente para você, são praticamente impossíveis de achar. Ele começou a colecionar há cerca de 6 anos e já tem muitas cédulas antigas. Mas a paixão dele são as moedas. Desde 92, quando eu ganhei um punhado de moedas do meu bisavô, sempre meu foco foi nas moedas. A cédula apareceu depois, até por necessidade de comercializá-las, né? Mas a minha paixão mesmo é as moedas. Marco Antônio diz que a vida do colecionador é viver atrás de moedas e cédulas raras. Ele mesmo já viajou até São Paulo atrás de uma moeda. Na Praça da República, na verdade, o prédio da sociedade brasileira fica lá, né? Então tem um prédio lá que é total comercialização. Aí um dia eu aproveitei a trabalho e fui lá, né? Pegar uma moedinha lá. Eu estava atrás de uma moeda, fui lá e busquei a moeda. Falei, vou lá pegar. Já estou aqui mesmo. Fui lá e comprei a moeda.